Vem aí! Ação de Graças 2008! 10 dias de grande bênçãos e louvor! Dia 17 a 19 de outubro, Igreja Caena, 20 e 21, Igreja Curru, 22 e 23, Igreja Caena E fechando com chave de ouro, dias 24 a 26, Praça das Palmias Convidados! Pregadores João Ferreira, José Medeiros e Miguel Rodrigues Cantores Banda HB, Rosiane Ribeiro, Andréa Fontes e Rosi Nascida 2 Não dá pra perder! Ação de Graças 2008 e você, juntos outra vez! Venha e dê graças ao Senhor por todas as coisas que tem feito em sua vida Realização Assembleia de Deus Ministério Afioneira Amém! 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 Amém!